O vídeo de hoje vai para aquelas pessoas que amam aquela fragrância cítrica, fresquinha, leve, suave, que te energiza, que te revigora. Então fica aqui comigo que hoje eu tenho muita coisa para te falar sobre capim, limão e hortelã, esses dois produtos aqui. Olá meus amores, sejam todos bem-vindos aqui no canal, eu sou a Carla Pará e eu estou aqui para falar sobre perfumes e quem sabe que nisso eu te ajude na escolha do seu perfume ideal. Vamos lá hoje falar de capim, limão e hortelã, essa linha incrível da Natura. Bem gente, de qualquer forma, a gente sempre tem que dizer aqui que um Body Splash foi criado para te perfumar de forma leve, suave, agradável e perfeito para estar com você no seu dia a dia, nas ocasiões mais casuais, naquelas ocasiões que não necessita de tanta perfumação. E aí, essa linha aqui tem um Q a mais no cítrico, em notas refrescantes e ele veio aqui com floral com toque aquoso bem gostoso. Então ele vai nessa pegada do revigorante e energizante, aquela sensação fresh que te revigora e te dá forças para você continuar ali no seu cotidiano. Tratando em específico do Body Splash, o Body Splash é esse aqui nessa apresentação verde linda. O burrifador dele proporciona um jato bem bacana, direcionando bastante fragrância para uma região bem vasta do seu corpo. A caixinha dele é essa daqui que foi toda trabalhada no tom verde, afinal de contas é capim, limão e hortelã, né? Duas ervas verdes, enfim. Bem, gente, a Natura o classifica como um cítrico leve, você verifica que somente uma bolinha aqui foi preenchida. E por ele conter 200 ml de fragrância, você pode se perfumar em abundância. Inclusive o Body Splash, ele foi criado para você perfumar o corpo e não só naquelas áreas estratégicas igual o perfume. Então você pode usar o Body Splash em diversas partes do seu corpo. Esse Body Splash aqui, ele é para aquelas pessoas que gostam de uma fragrância mais leve, que tem um cítrico bem presente, um floral aquoso. Então tudo aqui é suave, refrescante, muito bom para dias quentes, verão, primavera, enfim. O hidratante é esse aqui, né? A linha todo dia, né? Que é uma linha de autocuidado. Cria hidratantes incríveis e que os ingredientes ativos são os prebióticos, o óleo de linhaça e a manteiga de cacau. Todos esses ingredientes juntos para te proporcionar uma pele mais hidratada, uma pele mais suave, macia. E os dois produtos aqui possuem em torno de 95% de ingredientes de origem natural. Então a gente sabe que aqui a pegada é do natural, então eles possuem uma grande afinidade com a nossa pele. O hidratante proporciona hidratação à pele, porém o Body Splash também, porque ele contém o glicerol ali que é um agente humectante, um importante agente humectante que proporciona essa hidratação, o Body Splash. E o hidratante também te proporciona perfumação pelo fato dele conter um grande percentual de essência. E quando a gente associa os dois, hidratante e Body Splash, a gente consegue tanto potencializar a hidratação da pele e também a perfumação. E quando a gente une perfumação e hidratação, a gente consegue um excelente resultado de fixação. Bem, gente, esses produtos estão sempre disponíveis no catálogo da Natura. Inclusive eu sou uma consultora Natura, caso você queira adquirir qualquer um desses dois, é só clicar no meu link do Espaço Digital que eu sempre deixo no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo para que você consiga comprar produtos Natura. e também eu deixo um cupom para 15% de desconto, para que você consiga comprar com preço bem especial. E aí quando você opta por comprar num link de um espaço digital de alguém que está começando no YouTube, assim como eu, você acaba fortalecendo o canal para que a gente traga mais resenhas de produtos para vocês. Voltando para o hidratante, ele te proporciona a mesma sensação refrescante que o Body Splash. Além dele conter esses prebióticos que hidratam a pele na medida certa e se adapta ali à necessidade da sua pele, né? E a manteiga de cacau e óleo de linhaça que são dois agentes emolientes bem importantes que ajudam nessa hidratação. Eu particularmente não consigo sentir o óleo de linhaça aqui nessa fragrância porque realmente o cítrico aqui é bem pesado. Você verifica a textura do hidratante porque ela não é nem tão rala, mas também ao mesmo tempo não é pesada. Esse hidratante é rapidamente absorvido pela pele e te deixa aquela sensação refrescante. Até porque ele contém um geladinho e a essência que ele exala é essa do chá de capim, limão e hortelã. Então tudo aqui é muito fresco, muito gostoso de se sentir. Tem aquela pegada bem gostosa para dias quentes. Ele fica muito bom para aquele momento em que você chega do trabalho e está cansado e ainda tem que fazer muita coisa, precisa de algo para te revigorar. Você tomar um banho e se envolver nesses dois produtos é uma sensação maravilhosa. E o que eu costumo fazer para que tanto o Body Splash quanto o hidratante, o cheiro deles, fixem na minha pele? Eu passo primeiro o Body Splash porque ele também já ajuda a hidratar, né? Eu aplico ele na pele, ó. Depois eu venho com o hidratante, passo por cima de onde eu apliquei o Body Splash, eu passo o hidratante e depois de novo eu aplico o Body Splash. Então eu crio três camadas aqui e isso eleva a minha perfumação em alto nível, gente. Eu crio três camadas de cheiro, acabei de aplicar o Body Splash porque minha mão está escorregando, está bem complicado. Então isso intensifica a fixação. Até peço para que vocês façam isso em casa e depois me digam aqui o que vocês acharam dessas três camadas. Toda vez que eu faço isso dá super certo, até um Body Splash que tem uma proposta de te proporcionar uma perfumação mais leve, fixa também. E também, verificando as notas desse Body Splash no site do Fragrantica, nós temos como notas de topo, capim-limão ou citronela, limão italiano, erva-cidreira, bergamota, pettigrain, chá, chá branco, verbena, folhas verdes e mandarina. E como notas de recoração, flores aquáticas, lírio do vale, lavanda, cardamomo, cedro, gerânio e como notas de base, almisca, sândalo, patchouli e uamba. De certa forma, aqui no Fragrantica são as notas do Body Splash, porém o hidratante possui o mesmo cheiro do Body Splash. Então acaba se estendendo como notas também do próprio hidratante, porque aqui é a mesma essência. Então gente, ao aplicar tanto o hidratante quanto o Body Splash, é muito forte aqui um toque verde cítrico e o capim-limão. Então eu sinto essas duas coisas, como se fosse um chá de capim-limão com toque verde e muito cítrico. Porém, daqui a meia hora, esse Body Splash dá uma acalmada nesse capim-limão, nesse cítrico que é bem evidente de saída e vai ganhando corpo e vida aqui as flores aquáticas ou as flores aquosas. Eu não acho essa fragrância aqui aquática, mas sim que contém flores aquosas. Afinal de contas, contém o lírio do vale, que tem esse toque aquoso, né? Aí, porém, ele tem esse fundo com madeiras como sândalo, que dá um polimento, um toque de clean do almíscara ou do musk. Então, basicamente, o cheiro desse Body Splash é cítrico, capim-limão, refrescância e um toque clean do almíscara. E claro, aquele toque também das flores aquáticas. Então, tudo aqui contribui para refrescância, sensação de bem-estar e prolongamento de banho, aquela prolongamento de frescor. Então, para quem gosta dessa pegada do cítrico, com toque de notas verdes, flores aquosas e o almíscara, vai se identificar muito com esse cheiro. É perfeito para dias quentes, para momentos que você quer se refrescar, porque realmente esses produtos entregam uma sensação bem fresquinha, gostosa, suave, revigorante. Ele realmente, esses dois produtos, é tudo isso. Por ele ter essa pegada do cítrico, o hidratante, né, da linha Todo Dia aqui, ele vai ficar muito bem com maracujá, a natureza dos sonhos, que também possui essa pegada do cítrico. Natura Águas Lírio também vai ficar perfeito, afinal de contas, vai cooperar para toda essa refrescância. Inclusive, deixa eu aplicar ela aqui, que é muito gostosa, essa Águas Lírio, recomendo muito. Está disponível no espaço, com preço promocionado. E o maracujá, o maracujá tradicional, o Body Splash, que a gente também adora. Todas essas fragrâncias aqui vão ficar perfeitas com capim, limão e hortelão, o hidratante. Porque todos esses três aqui vão na mesma vibe, do frescor, do toque de frutas, do cítrico. Então, essas três fragrâncias combinam com esse hidratante, perfeitamente. Só que, claro, limitei aqui em três fragrâncias. Mas eu acredito que com todos os perfumes que tem essa pegada do cítrico, esse hidratante vai ficar perfeito. Não só esses que eu mostrei aqui no vídeo. Mas se você tiver qualquer um desses aí, faz esse teste com esse hidratante, você vai ver que sensação maravilhosa, refrescante e revigorante. Bem, gente, de qualquer forma, o fato de eu ter descrito tudo isso aqui para vocês, não isenta de vocês experimentarem esses produtos, né? Eu acho ele muito recomendável para quem gosta desse cítrico, de perfumação mais leve, suave, agradável, tá? Então, assim, evita o blind. Se conseguir numa loja para testar, é melhor ainda. A performance do Body Splash é em torno de 4 a 5 horas, com uma projeção de 30 minutos. Quando eu associo o Body Splash ao hidratante, ele ganha um pouco mais de tempo na pele, vai ali para 6 horas. Mas realmente é um Body Splash com performance de Body Splash. Não é nada avassalador, aquela coisa que a gente aguarda algo a mais. Não, ele vai te entregar aquilo que está dentro da proposta. E se quiser que ele fixe mais um pouco, associar ao hidratante, vai ficar muito bom e bacana. Bem, gente, foi mais um vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dos meus produtinhos aí. Esse aqui é o hidratante de 400, mas lembro que também tem o hidratante de 200, além de outros produtos dentro da linha, tá? O Body Splash é 200 e o hidratante é o de 400, tá? Que eu acho que eu não falei essa informação para vocês. Foi mais um vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E não deixem de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades, tá bom? De deixar o like aí nesse vídeo para que ele chegue para outras pessoas. E se aparecer o botão de raipar, por favor, raipa aí para que esse vídeo ganhe uma grande pontuação, tá bom? E não deixem de me acompanhar lá nas minhas redes sociais, que eu sempre deixo passando aqui embaixo. Um beijo! E seolitão! Tchau, tchau, tchau! Tchau.